Boa tarde galera, beleza? Uma tarde especialmente aí, dia 21 do 5 de 2021 Dizer duas coisas na vida Ame seu pai e sua mãe, si mesmo Nunca humilhe ninguém, nunca queira ser melhor do que ninguém, porque nós todos somos iguais Às vezes você tem um carro importado, uma casa beira a praia E às vezes o cara mora numa casa de taipa Às vezes você tem um cobertor de lã E o cara é ter um cobertor de um real Mas importante, que todos nós somos iguais Perante a Deus, não há branco, não há rico, não há negro, não há de qualquer cor Somos todos iguais Às vezes você tem uma casa bonita Vidros nas portas E tudo em cristalinas, os cristais E às vezes o coitado mora ali numa casinha, simples E às vezes Não tem nenhuma geladeira Nenhum fogão Só de caninheira Às vezes você passa por aquela pessoa, manga e zomba Dizendo aquilo é um coitado E sempre vai morrer daquele jeito Cuidado porque Deus Sempre está no comando Hoje você está andando de high-lux E às vezes até no jatinho Às vezes o cara está andando no jumento Até numa bicicletinha calhói Mas o mundo gira e dá muitas voltas Amanhã esse cara pode estar por cima e você por baixo A vida é como uma roleta russa Sempre ela vai rolando A vida nos prega tanta surpresa que nós mesmo nem sabemos Às vezes você tem vários dinheiros no banco Roupa de grife Perfume e portado Às vezes aquele coitado ou aquela coitada Andando às vezes até descalço Você anda com o sapato bico fino Lustrado a brilhar Sempre zombando nos outros Sem saber o que vai dar Mas amanhã Às vezes você pode estar descalço E aquela pessoa pode estar calçada Às vezes aquela mesma pessoa que você mangou Que você passou e zombou Amanhã vai te ajudar Às vezes você vem com seu carrão importado Naquela carreira Naquela farsa Som ligado E às vezes você pode sofrer um acidente E naquele mesmo instante Aquela pessoa que você zombou Que você mangou Pode estar passando E vai te salvar da vida Salvar da morte E te dar a vida Às vezes amanhã você pode estar rependido E triste Sabendo o que você fez no passado Vai pedir perdão àquela pessoa Desculpa, mas não é eles que vão te perdoar Pois é Deus que está no céu E é Ele que vai te julgar Pois faça tudo bonito Se julgar e se humilhar ninguém Não tenha pregoceito de ninguém Seja você mesmo Porque de Deus se deu a vida Se Deus deixou você branco Ou preto Ou rico Ou pobre Foi Deus que quis Não adianta querer ser melhor De que as pessoas Não queiras Irricar Tropeçando nas pessoas Nem querendo Passar por cima de ninguém Subsegar com suas pernas Mesmo Sem pegar carona em ninguém A vida É linda E é bela Mas também é curta Às vezes A gente zomba De uma pessoa O manga De uma pessoa Que está ali Sentado Na calçada Bêbado Fala aí Vai embora Bêbô Toma com tua cara Cachorro Também na tua boca Mas você não sabe o dia da manhã O dia da manhã Só pertence a Deus É isso que eu quero dizer Aprendi isso Com meu velho pai Chico Viola Que hoje está com Deus Dia 17 Desse mesmo mês Ele fez dois meses Que ele partiu Foi morar ao lado Nosso Senhor Jesus Cristo Ao lado Deus lhe deu Um banco Pra ele sentar E uma rede Pra ele descansar Pois sua alma Estava cansada Aqui na terra De tanto trabalhar Meu velho pai Foi um cara sabido Um cara inteligente Sempre foi um homem honrado Onde passou Levantou muita gente Até mesmo Sua morte No seu enterro Muita gente foi Ver o seu velório Até mesmo No seu enterro No seu enterro Tinha tanta gente Rezando E chorando A sua morte Meu velho pai O Chico Viola Que aqui eu falo O melho Francisco Pereira de Souza Que hoje está com Deus Tenho orgulho De falar em nome do meu pai Te amo meu pai Mesmo você estando com Deus Um abraço gente Pensem positivo E uma coisa Se inscreva no meu canal IDC Comédia E meta o dedo sem dó E se inscreva mesmo E dê muito like Viu beleza Valeu Valeu Seu rei de dar Hoje com vocês